Olá pessoal, tudo bem? No dia 13 de abril, comemoramos o dia do Hino Nacional Brasileiro. Você sabe cantar o hino da nossa pátria? Quem escreveu a letra do Hino Nacional Brasileiro foi Joaquim Osório Duque Estrada. E a música é de Francisco Manuel da Silva. Agora, uma curiosidade. O Hino Nacional, que também é considerado um símbolo nacional, já teve outros nomes. É isso mesmo, antes de se chamar Hino Nacional Brasileiro, já teve o nome de... Hino 7 de abril Marcha Triunfal Interessante, né? Que tal agora cantarmos juntos o Hino Nacional Brasileiro? O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Desafio nosso preto, a própria morte Ao parque armado, em dolar terra, sobe e salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as belas, forte, empalho e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entrou três mil, és tu, Brasil, a pátria amada Nos filhos, gás e solas Mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões, os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores A pátria amada e por lá cada salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Mas no futuro e glória é no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entrou três mil, és tu, Brasil, a pátria amada Nos filhos, gás e solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil